Pega a banca A trades Salve, salve, salve galera Hoje mais um videozinho diferente Tipo Eu não sei como eu to me adaptando a cada câmera Tem essa câmera que eu uso E essa câmera do webcam Eu vou... Tentar jogar um joguinho E ver como é que eu vou me sair O jogo que eu tô mais interessado em jogar Que eu vi o pessoal subir de nível tão rápido Era o Black Ops Skafriante Black Ops O modo zumbi Eu chegava, quando eu jogava Eu chegava até aos menos 15, 16, por aí Mas Eu nunca consegui o máximo, entendeu? Então hoje Eu vou tentar, como é a primeira Gameplay E eu vou Tentar jogar um Black Ops então Pra ver como é que eu vou sair Como é que eu vou ficar, tá ligado? Então Pra tipo, jogar então Matar, 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 matar Deixa eu ver se eu me lembro aqui Deixa eu ver Ah, tá Que beleza Eu acho que nós precisamos fazer algo sobre o poder Carregar Beleza E tipo Eu me estressava jogando esse jogo, entendeu? Estressava demais Mas Vamos ver como é que eu vou sair Sei que os primeiros é tudo aqui Primeiro é no Chorin Vem cá, vem cá Vai, sai de atalho Sai daqui Sai daqui O primeiro é bem na miotinha, sabe? Bem na miota Então Tem a de Eita Já não tem certeza Vamos fazer isso aqui, né? Granada Cadê a granada? Ih, cadê a granada? Matem uns cagaião, mano Não consegue, né? Tá dando de difícil Oh, sempre vem uns atrás Tá ligado? Ô, má Vai, ó Ô, manco Ô, manco Vai, vai, vai Nossa ideia Eu acho que é raro Mas não é raro Ah, moleque Ah, 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 ah Pulou o cerco, vizinho Eita Vai lá, vai, vai Volta Então, você está morto agora Mas você está morto antes Ah, f*** você Tá de dinheiro, né? Por isso a gente tem que abrir umas portas Olha o outro ali Eu sei que tem que estar fechando essas janelinhas, sabe? Mas... Sei que depois de um certo nego fica tenso Olha, já até fechou Com essa ideia Isso aqui dá pra me abrir aqui Cara, eu vou fazer aqui, ó Se vir, vai levar Cato na maldade Daqui a pouco chegam correndo aqui, ó Que a velha Eita Ah, tá aqui, ó Granada, 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 vai, vai, vai Vai, vai, vai Pega lá, caga aí, ó Eita Sumiu Beleza, isso aqui que é bom Dobril de ponto Dobril de ponto Meu Deus Meu Deus Cagou, cagou, cagou Cagou o jogo, cagou o jogo Cagou, cagou, cagou Vai, 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 vai Meu Deus do céu, meu irmão, sai daqui Se eu não encontrar arma, eu ter vou ter que te matar com minha pedra Ai, o cara tá atrás, tá atrás, vai, 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 vai �o, meu irmão, sai daqui Eu nunca encontrei um MG que eu não gostei Você quer ir para o André? Tá, tá Sai daqui Sai Ai Não dá nada Não dá nada Deixa eu ver aqui Tá Um vencido We should go find the fuse box Que Vem dormindo Vem na manha Vem Não consegue né Dois Dois Nossa Um Dois Para que Vem Vem Tchau Vou abrir Vamos ver Não consegue né Não consegue né Vai 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 Se vier Correndo Fle Tu é cego Se viesse correndo Ê É Newton mancado Tá ligado o ruim é só isso aqui ó não peguei sai, sai, sai poxa, que bufetada mas ele der, mas ele der o louco ah é, é assim mesmo por que eu sempre preciso mais armadilha? nossa, estão na maldade estão na maldade não, oh, começou começou, começou, começou nunca mexa com a sovi vamos arrumar na facada aqui, um por um até que chega uns é que quina ainda chegou uns fominha ai 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 ai, aqui é meu irmão, que que que, que que que, a porra A porra Ah, já? Ai, que dor no coração Vamos embora, bora Eu sei que ia me dropar alguma coisa Mas não foi Vem, 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 vem Agora sim que é bom jogar Vem Ai, ai, ai Vem, vem, vem Ai, 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 ai Sai, 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 sai Ai, meu Deus Se eu levar mais um pouco E eu adorei Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sai, ai Ai, 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 ai Desgraça Acabou bem na hora Você sabe como dizer Owned em russo? Owned Vai ser tudo assim, ó Vai, quando que deu Ué, 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 a pressão caiu Pagou pressão do zumbi Apagou pressão do o zumbi Oxe Ué, ué, invert mundo A isso é durinho, e aim Ué, ai, o zumbi é duro Ou é turma terrorista Dê-me puta Pst A playing Ué, 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 ué. É verdade Diana Você sabe como dizer OND em russo? Ei! Onde está toda a armadura? Estou fora de armadura! Talvez eu só devia beber. Estou gostando de comprar essa caixa porque tem várias armas boas, tá ligado? Vamos ver se eu vou pegar uma arma aqui. Não gosto de dinheiro. Fica aqui. Fica aqui. Aeee, moleque. Aeee, moleque. Estou esquecendo alguma coisa. Quando liga ali... Quando liga ali... Estou esquecendo aqui. Eu lembrei. Tinha um chão aqui, ó. Vem, turminha. Vem, turminha. Vem, vem, vem. Ai, ai, ai. Ai, é pra f***. Sai, 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 sai! AAAAAH! Meu Deus, sai! AAAAAH! F***, vai, vem. Ih, não foi. Vai ficar essa cidade. É... AAAAAH! F***, vai, vem. F***! F***, vai. F***. F***. F***, fecha tudo. Não, 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 não. F***. F***! F***! 2.000 anos depois. P***. Espere até mais um pouquinho. F***. 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 Não faz isso comigo! Não faz isso comigo! Não faz isso comigo! Não faz isso comigo! Vamos negar tchau! Não faz isso comigo! Talvez eu tenha tempo para a droga! Eu acho que foi bom, né? O game é isso aí! Espero que vocês gostaram! E o compartilha deixou que ele avisou um outro, tá ligado? É nóis! E aí E aí